Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui, porque você tá buscando aí a melhor opção de IPTV de 2024. Se você é uma pessoa que gosta aí de assistir filmes, séries, canais esportivos, então fica comigo até o final desse vídeo pra você conhecer aí essa IPTV que lançou há pouco tempo no Brasil, mas tem feito aí um verdadeiro sucesso entre os usuários. Quando você vai procurar aí uma lista de IPTV, você acha inúmeras opções aí no mercado, tá? Mas qual que é o problema da maioria delas? A princípio ela começa a funcionar muito bem e depois ela vai travando, tá? Tem opções gratuitas também aí na internet e tem opções que você paga mensalidade, tá? Mas no caso da IPTV que eu tenho testado, você paga aí uma apenas uma vez, é um plano aí anual, tem um valor bem pequeno e você pode colocar em até três telas aí da sua casa, tá? Essas listas gratuitas, elas geram aí muitos problemas, principalmente porque elas têm muito anúncio. Então você imagina você tá assistindo aí um filme ou um futebol e aí de repente travar, tá? Então acho que não vale a pena. Pra você que gosta de assistir esse tipo de conteúdo, vale a pena tá utilizando uma boa lista IPTV, tá? Essa que eu tô utilizando tem mais de 40 mil canais dentro dela, canais abertos, canais fechados, séries, lançamentos. Eu inclusive já achei dentro dela filmes que lançaram agora no cinema, então sempre tá atualizando aí, tá? Como eu falei, essa IPTV ela não paga aí mensalidade, tá? Você paga aí um plano anual, podendo aí ficar muito mais barato do que outras opções aí do mercado, tá? Mas o principal diferencial dela pra mim é que ela não trava, você consegue assistir aí todo o conteúdo de forma lisa, sem travamento e sem ficar te atrapalhando aí, tá? Tem muitas opções também de canais pra crianças, canais aí de desenhos, então é uma boa opção essa IPTV de 2024, tá? O nome dela é GoldCardTV e eu vou deixar o link no site oficial dela na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário. Lá você também encontra outras informações e já consegue hoje mesmo começar a utilizar a sua IPTV, tá? Assim que você faz o pagamento, o acesso vai ser enviado pro seu e-mail e você já consegue colocar aí tanto no seu celular e também na televisão e já começar a utilizar, tá? Espero de coração ter te ajudado aqui com esse vídeo. Até a próxima, beijo, tchau!